Olá pessoal, me chamo Wader, faço parte aqui do time de pré-vendas na Smart, e hoje a gente vai falar um pouco sobre RPA no Power Automate. Hoje vamos mostrar como a automação de processos pode mudar para melhor a forma como sua empresa trabalha. É um tema importante que vem crescendo nos últimos tempos, e hoje vamos explorar juntos como ela pode tornar o trabalho da sua empresa mais simples, mais rápido e mais eficiente. Para a gente não começar a utilizar os recursos que o Power Automate tem a oferecer para a gente de forma aleatória, os laboratórios que a gente vai executar, eles têm um cenário onde a gente vai precisar desenvolver uma solução de RPA para uma cafeteria. Então pensando nesse cenário da cafeteria, a gente precisaria desenvolver uma solução de RPA para o processamento de faturas, que contempla ali desde a parte onde a fatura chega por e-mail, em seguida a gente precisaria analisar as informações da fatura, aprovar ela, aprovando a gente precisaria inserir ela no sistema, e em seguida gerar notas ali em planilhas do Excel, salvando as informações. Ainda falando dos laboratórios, a arquitetura que a gente vai utilizar para a nossa solução é basicamente essa daqui. Basicamente ela está dividida em duas partes, uma parte em nuvem que vai contemplar ali o gatilho, onde vai ser monitorado a caixa de e-mail, em seguida a gente vai analisar os dados com o modelo de inteligência artificial, a gente vai utilizar uma etapa de integração com o Teams para poder realizar uma aprovação, e dependendo do resultado da aprovação, a gente vai executar ou não o fluxo de RPA, o fluxo de desktop. Chegando na parte de desktop, o robô vai executar todas as ações para registrar a fatura dentro do sistema legado da empresa, no caso da cafeteria, e em seguida a gente volta para uma parte em nuvem, onde ele avisa que a fatura foi registrada, que a fatura foi recebida com sucesso. Nesse momento o que a gente vai fazer é basicamente acessar o nosso navegador para a gente começar a configurar tudo o que a gente precisa para poder realizar os laboratórios. Então, desde criar a nossa conta, atribuir as licenças, criar um ambiente, deixar o banco de dados por ambiente no caso, e instalar os aplicativos que a gente vai precisar e que vão ser usados dentro dos laboratórios. Bom, para evitar qualquer tipo de conflito que possa ter com outras contas que a gente tenha armazenadas no nosso navegador, a gente vai utilizar uma guia anônima para poder criar nossa conta de avaliação. Estando aqui na guia anônima, a gente vai começar a criar nossa conta a partir de uma licença do Office. Então, a gente vai acessar aqui um link onde a gente pode começar a criar nossa conta, a gente pode começar a configurar nossa conta a partir de uma licença do Office. Acessando o link da licença do Office, a gente pode começar a configurar nossa conta clicando em avaliação gratuita. Em seguida, ele vai pedir para a gente um e-mail para a gente configurar como base da nossa conta. A gente pode passar um e-mail nosso não corporativo para a gente começar a configurar essa conta. Adicionando o e-mail, ele reconheceu aqui que a gente pode começar a configurar nossa nova conta, então a gente pode clicar aqui em configurar conta. Em seguida, ele vai pedir algumas informações básicas para a gente. Então, a gente preenche esse formulário para a gente continuar. O número de telefone é importante que a gente passe um número válido, porque no próximo passo ele vai exigir que a gente confirme a nossa conta. Então, ele vai nos enviar uma mensagem via SMS. Para a nossa conta de avaliação, a gente pode aqui adicionar um nome para a nossa empresa fictícia. Para o tamanho da empresa, a gente pode selecionar qualquer opção aqui. É só uma informação extra, até porque é uma conta de avaliação. Então, a gente pode selecionar qualquer opção aqui. Preenchendo as informações, a gente pode clicar em próximo para a gente prosseguir para a confirmação da conta. Em seguida, ele deve nos enviar o código de verificação via SMS. A gente, preenchendo o código, a gente pode clicar em verificar. Em seguida, ele vai pedir para a gente complementar as informações de login, pedindo para a gente criar uma senha para essa conta. Então, a gente pode criar aqui uma senha. Preenchendo a nossa senha, a gente pode clicar em próximo. Após o preenchimento da nossa senha, ele vai direcionar a gente para uma etapa de preenchimento da forma de pagamento. Não é necessário a gente realizar essa etapa, pois nesse momento a conta já está criada. Então, ele nos direciona basicamente para essa etapa como uma forma ali já de fisgar essa informação de forma de pagamento. Mas como a gente está somente criando uma conta de avaliação, não é necessário a gente preencher as informações de pagamento. A gente pode verificar que nossa conta foi criada acessando algum serviço Microsoft com ela. Como a gente vai precisar para os próximos passos acessar o admin do Office, já vamos fazer login nele. Boa noite! Boa noite!